Tô sim, ó Tô sim, ó Eita povo brasileiro, hoje tem coisa boa menino, hoje no vídeo do canal Vita TV, tem coisa boa, hoje tem uma boa, eu quero mostrar o vovô pra vocês menino, e também tem ó, tem um pão vinho que faz um. Ei menino, é uma pequenha, hoje o vídeo tá recheado, por isso que eu peço pra vocês menino, vamos assistir agora, vamos, dá um play, bora, 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 vai, dá um play do vídeo, vamos assistir aqui do canal Vita TV, bora. Olha só quem está nas ruas de Natal, a governadora Fátima Bezerra, coisa linda, olhando a segurança, viu como é que tá, mas peraí, ela tá na zona nobre de Natal, onde os IPTU's são mais caros, ali em Ponta Negra, na Roberto Freire. Ah, ô tia Fátima, por que que a senhora não veio aqui pra zona norte? Tá na hora, presidente! Eu fiz o Ed, e perdi meu auxílio. Delegado Tripa Seca, eu já vou botar seu nome aqui no caderno, viu? Que rir, cara! Que rir, cara! Fica lá, é, foi o que eu vou fazer. Eu tenho fome, né gente? Vai ser gente, vai ser gente, vai ser gente, vai ser gente, vai me ajudar, né gente? Faz o Ed de novo! Delegado Tripa Seca Que lula é um prato que cai bem com chuchu? Quebra a boca! Quebra a boca! O que eu acredito, vem ainda se tornar o hit da nossa culinária? Então eu vou concluir. Por quê? Eu sou cristão. Eita, menino! Menino, se tu gostou desse vídeo, eu peço pra tu deixar o like, se inscrever no canal Mito na TV, e compartilhar esse vídeo mais nas redes sociais. Vou deixar um trecho e duvidar aí pra tu, viu? Aí tu assim todinho, menino, pra poder tu ficar bem grandão. Um abraço e até o próximo hit, se Deus quiser! Um abraço! Não vai do céu! Não vai do céu! Eu vou embora da copa, 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 copa! Não, eu vou lhe filmar a copa! Eu sou de Petrópolis Meu Deus Pede o moleque Pede o moleque Pede o moleque Tem saída aqui? Tem saída? Tem, tem Dá pra levar Tranquilo a gente aqui? Caraca Olha Eu vou dar uma cocada Pro nosso presidente Meu Deus do céu É muito forte isso Deus abençoe Caralho demais Seu voz de pau Então pronto Obrigado Dando uma cocada Pro nosso presidente Bolsonaro Meu Deus do céu Vila porrando Cocada do cabra Aqui ó Lá de Petrópolis Tá lembro?